Quem passa ali pela Faria Lima já percebeu, né? A obra é extremamente atrasada. Uma obra que começou em junho do ano passado, que deveria ter sido entregue em março desse ano, já foram feitas duas prorrogações de prazo e até agora nadinha. A nossa equipe foi até lá para mostrar um pouco dos transtornos que essa obra está trazendo para os moradores da região e especialmente para motoristas que passam por ali o tempo todo. É um local de muito movimento entre a Zona Sul e a Zona Oeste de Londrina. Vamos acompanhar um pouquinho da situação por lá? Enche a tela. Essa é a rotina de quem precisa passar pela obra de duplicação da Avenida Prefeito Faria Lima. Com o atraso na entrega do serviço, o jeito é acreditar que quando a obra for finalizada, todo esse sacrifício será recompensado. Poeira, as pedras, passar um pouquinho mais devagar, tomar um pouco mais de cuidado com o sinaleiro, né? Mas vale a pena, depois vai ficar melhor. Está um transtorno, né? Está bem complicado passar por aqui agora. Espera que acabe logo, né? Para acabar com esse transtorno, né? Fica difícil para a gente trafegar aqui, né? A obra de duplicação do segundo trecho da Prefeito Faria Lima começou em junho do ano passado e a expectativa era de que o serviço fosse finalizado em março deste ano. Mas a Prefeitura autorizou duas prorrogações no prazo, depois que a empresa responsável alegou ter dificuldades na duplicação. Além disso, foram aprovados sete aditivos, o que deve encarecer a obra de duplicação do segundo trecho, que inicialmente foi avaliada em 3,8 milhões de reais. Os pedestres têm que ter muito cuidado na hora de atravessar a avenida para evitar acidentes, já que o canteiro de obras com maquinário e funcionários trabalhando deixou o trânsito bastante caótico por aqui. É bem difícil para a gente poder passar, porque a gente fica um pouco confuso por causa da sinalização. Por causa que tem muito carro, né? Aí a gente fica um pouco confuso, ainda mais eu com criança pequena, a gente fica bem apreensível para poder atravessar. Quem costuma fazer exercícios por aqui também reclama do atraso na entrega da duplicação. O jeito é encarar a poeira nos dias secos e a lama em dias chuvosos. Uma obra que está ficando boa, mas eu acho que já era para ter terminado, né? Está bem adiantado aí. Não sei o que aconteceu, que às vezes até carro aqui, eu mesmo já furei pneu aqui do meu carro aqui, né? Eu e minha esposa já furaram pneu. É complicado. Nossa equipe percorreu a avenida Prefeito Faria Lima para mostrar como está o trânsito. No lote que já foi duplicado, está mais tranquilo para trafegar. Mas quando chega próximo ao aterro, a história muda. A rua se afunila e já dá para ver os transtornos causados pela obra. Enquanto a duplicação não termina, o jeito é manter o cuidado redobrado e ter muita paciência. Para melhorar tem que estragar um pouquinho. Tá bom. Tomara que melhore bem mesmo. O pessoal termina logo a obra aqui para normalizar o trânsito aqui, né? Está bem complicado. Demora, mas depois vai ficar melhor, né? Tchau.